Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial da interface LCI da PegaLighting, junto com o software .2 da MA. Nesse tutorial, nós vamos ver como conectar a controladora NanoControl, é uma controladora MIDI, a NanoControl 2, com o .2 da MA. Bom, para começar você vai precisar de dois softwares, um deles chamado LoopMID e um deles chamado Boobs MIDI Translator. Esses dois softwares que vão fazer a NanoControl funcionar. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode fazer o download desses dois softwares, ok? Bom, só para entender o funcionamento, a NanoControl 2, ela manda sinais de MIDI que são control change. E o .2 apenas entende sinais MIDI que são note on e note off. Então você precisa do Booms MIDI Translator para traduzir os sinais MIDI de control change para note on e note off, que a .2 entende. Essa técnica também pode ser utilizada para o MA2 on PC, se você tem uma command wing, alguma coisa, ou algum port node, você consegue utilizar uma controladora externa MIDI como os faders e como botões, os executores. Então, para começar, os dois softwares já estão baixados e instalados, eu vou iniciar o LoopMID. É bom sempre iniciar como administrador. O LoopMID, na verdade, é um cabo MIDI virtual. Então, da mesma forma que um LoopBack Adapter funciona para a rede, o LoopMID funciona para a MIDI. Então, a gente vai adicionar aqui com o mais, você pode pôr o nome personalizado se você quiser, eu vou deixar como padrão, então, mais. Então, temos aqui o nome da sua porta MIDI, o total de dados transmitidos e a velocidade. Por enquanto está em zero, pois não transmitimos nada. Vou abrir agora o Booms MIDI Translator. Também executar como administrador. Como é a versão Classic, que é a versão gratuita, você recebe esse lembrete de compra quando você abre, mas é só aguardar alguns segundos e dar OK. Aqui, eu já tenho carregado o meu setup para Nano Control 2, que eu montei. Eu vou disponibilizar também para você poder baixar e já abrir direto para não ter que configurar. Eu vou disponibilizar isso para você aqui no link do vídeo também. Bem, então, aqui nós temos os faders de 1 a 8, os botões, os potenciômetros que são dessa fileira de cima, os botões S, os botões M e os botões R. Só para você ver como que é, você pode ver que a entrada incoming, ele é Ctrl Change, que é o CC, e o Outgoing, que é o que sai, é Note On. Com um duplo clique, você consegue abrir a configuração de cada tradutor. Então, você consegue ver que a entrada é um sinal de Ctrl Change e a saída é um sinal de nota. Aqui em cima, em MIDI In, você tem que escolher Nano Control 2, ok? E na MIDI Out, você vai escolher o MIDI Loop Port, que é o que criamos aqui no Loop MIDI. Então, Loop MIDI Port, MIDI Out, Loop MIDI Port. Então, se você colocar outro nome aqui, vai aparecer outro nome aqui. Então, a saída tem que ser por ele. Com isso configurado, você consegue ver aqui embaixo o que está acontecendo. Então, eu vou subir, vou apertar um botão, você vê que o MIDI In, o LEDzinho pisca. Ele está traduzindo no Translating e está mandando MIDI Out. Se eu subir um fader, você também vai ver que ele traduz, ele recebe, traduz e envia. Então, aqui tudo está funcionando. Agora, vamos abrir o Dot 2. Também como administrador. Esse é um show demo que eu fiz. Já com o todo prontinho, o setup, você pode utilizar ele como um template show no futuro. Eu vou disponibilizar esse show também, onde está tudo mapeado, pronto para você. Você pode copiar o meu mapeamento ou fazer o seu do zero. Bom, primeiramente, vamos em Tools. MIDI. MIDI Configuration. MIDI In. Já está habilitado aqui a MIDI Loop Port. Que é por onde está saindo o sinal do Booms MIDI Translator. Então, temos o MIDI In. E podemos abrir o MIDI Monitor aqui. Onde, se eu apertar um botão, você vai ver o que está vindo para o Dot 2. Então, você consegue ver recebendo nota de número 42. Acionando o remoto 42. Então, se subirmos um fader. Você consegue ver que está vindo o sinal. Ele dá o horário para você ver quando que o sinal foi recebido pelo Dot 2. Então, se você receber esses sinais quando você apertar os botões no seu controlador MIDI, vai estar funcionando. Próximo passo. Próximo passo. Vamos para Setup. Remote Inputs. Aqui. Temos três opções. Analógico, MIDI e DMX. Vamos clicar em MIDI. Vocês podem observar que quando você abre um show novo, vem tudo assim, cinza escuro, sem nada habilitado. Mas como eu já mapeei, então, eu mapeei, por exemplo, a nota 0 é o executor de número 14 e a função fader. Então, para você ver a nota que está entrando, eu vou subir o meu fader, você vê que ele ficou verde. Quando ficar verde, é a nota que ele está recebendo. Então, é onde você vai mapear essa função. Então, todos os botões aqui, você pode baixar para identificar o botão. Então, essa aqui é a 64, essa 65, 66 e assim por diante. Como eu disse, eu vou disponibilizar esse show para você ter como base esse mapeamento. Mas caso você queira fazer o seu novo, é muito simples. Vamos supor que a nota 8 eu queira mapear. Eu clico com o botão direito do mouse em None e escolho se eu quero um executor ou um comando. O executor eu escolho entre o fader e os botões do executor e o comando, qualquer comando do software. Então, vamos colocar executor. Escolho a página. Você pode pôr uma página definitiva ou current, que se você alterar a página, altera a página do fader junto. O número do executor e a função. Então, você pode escolher fader, botão 2 ou botão 1, que são os dois botões aqui do fader. Se você quiser um comando... Por exemplo, eu mapeei alguns comandos aqui. A nota 46, por exemplo, é o comando clear. Enquanto a 44 é o highlight. Então, você consegue mapear essas teclas de comando também na sua corg. Feito tudo isso, depois de toda a parte teórica, vamos ver o que realmente dá para fazer com esse mapeamento. Vamos sair do setup, um ask, vamos selecionar nossos fixtures. Eu fiz o patch com 4 sharps. O highlight está ativo. Bom, eu fiz o mapeamento da seguinte forma. Cycle, ele significa o clear. Então, clear. O primeiro botão aqui, debaixo, é o full. Então, nossos movings estão em full. O botão do lado, ele representa o highlight. Então, vou colocar uma cor aqui nos bins. Se eu der o highlight, foi ativo o highlight. E as setinhas aqui em cima são as setas aqui e o set é o set. Então, vamos para o lado. Você tem a opção do highlight para selecionar os seus aparelhos. E o set para ativar e desativar o E-Matrix, que é a seleção individual de cada aparelho. Vou dar um clear. As duas setinhas de cima são as páginas. Então, aqui você tem a página 1, página 2. Você consegue observar que ele muda por aqui. Muda a página da mesa inteira. O quadrado aqui, que seria o stop, ele representa o label, para você nomear alguma coisa. O play é o delete. E a bolinha, que é o record, seria o store. Então, vou gravar uma pequena demonstração. Então, eu fiz o mapeamento, como você tem oito faders e knobs, eu fiz o mapeamento na fader ring 1, aqui em cima. Então, ao invés de usar a core fader, que são só seis, e os masters, eu usei a fader ring 1. E para esses aqui de cima, eu usei a fader ring 2. Tenho aqui um executor gravado. Se eu subir aqui, você vai ver que ele representa o primeiro fader, na fader ring 2. Então, você pode usar para efeitos, usar para coisas que não precisam estar na tela. Vamos para fader ring 1, selecionando nossos movings. Full. Vamos supor que eu queira gravar isso. Então, eu venho em store, e no primeiro executor. Vamos dar um clear. Então, agora, no primeiro executor, nós temos aqui a nossa intensidade. Como nós temos três botões por executor, os dois de baixo representam os dois botões de baixo, aqui. E o botão de cima representa a última linha de executores, aqui. De executores de botão. Vamos supor que eu queira gravar esse branco aqui. Vamos supor que eu queira um efeito, agora, de pan e tilt. Um círculo. Quero gravar só o efeito no segundo. Store. Pronto. Clear. Quando eu subo o meu fader aqui, nós temos agora o nosso círculo. Dá para ver aqui rodando. Gravar uma cor em algum executor de cima. Vamos lá. Vermelho. Store. Pronto. Vou gravar mais uma. Store. Dois. Então, agora, nós temos duas cores gravadas aqui em cima. Nos vectores de cima. Você pode alterar as páginas. E gravar mais coisa. Eu acredito, na minha experiência pessoal, que esse seja o melhor mapeamento que você possa fazer na Nano Control. Pois você tem diversas teclas úteis, como o Store, o Clear, o Full. Então, você consegue utilizá-la da melhor forma possível. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar um e-mail para contato3tr.gmail.com Eu sou o Peter, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.